E dois irmãos morreram quando estavam viajando para comemorar o Dia das Mães com os pais. Eles iam para a cidade de Sigefredo Pacheco, no interior do Piauí. A repórter Débora Radassi tem mais informações. Boa tarde, Joelson. A você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Os irmãos Wellington Oliveira, de 23 anos, e Daniele, de 21 anos, saíram de Teresina para o município de Sigefredo Pacheco. No trecho, entre autos e campo maior, eles se envolveram em um acidente que, infelizmente, eles perderam a vida. O inspetor Leandro Caldas, da Polícia Rodoviária Federal, vai trazer agora mais detalhes sobre este assunto. O inspetor, boa tarde. O que ocasionou este acidente? Boa tarde. A causa desse acidente foi a presença de animais na rodovia. Havia um jumento na rodovia, no momento da colisão, e os dois, os irmãos, estavam se dirigindo ali, no sentido decrescente da rodovia, de altos até campo maior, quando houve-se atropelamento com este animal. Com impacto, ambos caíram na motocicleta e vieram a óbito no local. Procede a informação que, logo em seguida, eles foram atropelados por um caminhão? O que a equipe constatou é que há essa possibilidade, mas a gente não tem vestígios concretos que determinem a presença ou não, se houve a presença de outro veículo nesse acidente. Então, vai ficar a cargo da perícia da Polícia Civil determinar se houve esse atropelamento logo em seguida, depois do acidente. O inspetor Leandro Caldas, muito obrigada pelas informações sobre este acidente que aconteceu no final de semana, aconteceu no sábado à noite, por volta das sete e meia da noite, que, infelizmente, esses irmãos que iam passar o Dia das Mães na casa dos pais, no município de Sigefredo Pacheco, infelizmente perderam a vida. O Elton e o Daniel moravam em Teresina, trabalhavam e estudavam aqui na capital, e a cidade está em comoção por conta desses irmãos que perderam a vida deste trágico acidente. Joa Elson.